o primeiro. Bom, galera, e aí? Ontem teve o evento do State of Play. Eu tô com uma lista aqui dos anúncios. A gente vai ver alguns trailers, mas não agora. Eu vou passar pela lista, a gente vai comentar rapidamente cada um e depois vamos ver alguns trailers. Vamos ver todos também, tá? Bora. E aí, vamos lá. O evento começou, e obrigado mais uma vez, 41 mil pessoas no evento de ontem do Playstation. 42? É com a Twitch. Ah, quantos teve na Twitch? 890. Ah, que legal. É a Twitch também. Muito obrigado a todo mundo que ficou lá, ficou com a gente aqui também. E aí, o evento começou com o Concorde do Playstation, que a gente viu que é um jogo muito, com muitas características do Destiny, mas um multiplayer é meio... Destiny Coverwatch? Um Destiny Coverwatch com uma pegada de lore, tipo o Ajoz da Galáxia Star Wars, o mundo de Star Wars, né? E que uma coisa interessante desse jogo, que é um multiplayer 5 contra 5, mais uma tentativa de live service da Sony, mas que tem, que conta a história daqueles personagens daquele mundo ali, o que é legal. Mas o Overwatch não faz, por exemplo, ou faz mal. E é legal, porque, por exemplo, até no próprio Destiny, que a gente gosta tanto, tem uns buracos na história que eu gostaria que tivesse contado ali, não em Grimório, no site, né? Pois é. Então... Eu acho que é uma ideia... É aquele negócio. É pra galera do multiplayer, né? É. Tanto que, não sei se vocês viram, mas o povo foi lá, especial, eu sei lá como é que faz isso, mas conseguiram ver os deslikes desse vídeo e foi tipo 85% deslike desse vídeo. Ah, tá. E o Astrobot, por exemplo, tinha 1% deslike só. Todo mundo curtiu. Calma aí, 85% deslike. Deslike. É. É muito mais deslike. Muito mais. Nossa, que impressionante. E o Astrobot... Eu ia falar isso que eu vi que o sentimento da comunidade não foi tão positivo com esse jogo. Mas esse jogo aí, pra mim, pareceu muito que a Sony tá investindo muito nele, cara. Tá, tá, tá. Era o jogo que abriu o evento. Foram quantos minutos de trailer? Esse jogo foi longo. Uns 10 minutos. É, uns 10 minutos, cara. E aí teve dev falando, teve não sei o quê. Foi, assim, um terço do evento quase só pra esse jogo. Sim. Então eles mostram que eles dão a importância pra essa franquia e eles querem que seja um sucesso. E vai ao encontro dessa nova fase da Sony em explorar... Live Service. Os Live Service. Então é um grande teste, né? E vai ao encontro a nova moda que eu não sei de onde surgiu de Hero Shooter. Voltou! Que agora voltou! É, Marvel Rivals, né? É mesmo. Esse jogo aí, o jogo da Valve, o Deadlock. O Deadlock, né? Tem mais jogo que teve Hero Shooter recentemente. Tem, tem. Morre também, né? E aí, assim, esse jogo... E assim, você vê que realmente é um jogo com nível de qualidade... É, é uma aposta grande, né? As cutscenes são lindas, né? E o gameplay lembra muito... Cara, você não lembrou zero. Na hora que o bicho correndo com o revólver, como levanta o revólver igualzinho, a animação muito parecia com o Destiny. É! Então tem muitos elementos... A gente comentou isso, né? Com o Deadlock teve um compartilhamento ali de informações, né? Com a Band. Mais uma parada mais PVP, porque o Destiny é muito mais PVE, né? É muito mais... Eu não sei vocês, mas eu gosto muito do PVE, entendeu? Eu também. É muito confortável. Não tem estresse, entendeu? Não, não tem estresse. Remnant. Calma, não, não. Não tem estresse. Tem estresse. Não tem estresse? Tem estresse. Ó, o Helldivers. Eu joguei bastante o Helldivers e ele é PVE, né? Tem muito estresse. Claro, né? Aqueles robôs do inferno... O Remnant é um PVE gostosinho. Remnant... Não é também. Ele é um... Stress. Então, às vezes, uns bosses... Stressa, cara. Stressa, stress. Eu joguei o Remnant, eu fiz 100% dele. Então, significa que eu cheguei no último boss, no nível mais difícil, e eu tive que matar ele. Cara, foi muito difícil. Exato. Muito difícil mesmo. E aí, estresse. Aí, ó, o God of War... Aí, o Concorde, a data é 23 de agosto desse ano. Ah, é, com datinha. Aí, o God of War para o PC, vai lançar dia 19 de setembro de 2004. A gente já sabe... Impressionante como os vazamentos estavam com o resto, né? Pouca coisa ali estava diferente. Bateu muito, né? Bateu, bateu, bateu. É, então, o God of War PC, galera, o PC vai poder jogar God of War. Isso é legal. E é esse que está, né, na Steam, pelo menos, obrigatório logar com a PSN. Exatamente, essa porcaria aí. Vamos ver se vai ter... É, review bombing, que teve no Ghost of Steam. Não, e teve no Helldivers, muito. Teve no Helldivers, e talvez tenha no God of War. Tanto que eles tiveram que mudar, depois mudaram de novo, e agora... Não, o Helldivers só não teve. Eles voltaram atrás e não aumentaram. Mas o Ghost tem até hoje. Só que o foda é que o jogo é bom, né? E aí, a galera avalia bem, porque o jogo é bom. E aí... Sim, mudou. Aí, pra 2025, Darnish Horror Origins, aí você fiquei broxado, porque quando eu vi no Vazamento, eu achei que ia ser muito legal, porque eu amo Darnish Horror, porque eu não jogo há muitos anos. O que mudou? Cara, então, aí que tá. Primeiro, que você vai cria o seu personagem, que eu odeio. Ainda mais um jogo que tem tanto personagem histórico, icônico, foda, já da franquia estabelecida. Que é o Zaw Yun, é o Liu Bei, é o Zugi Liang, o Cao Cao, o Simaí. Olha, tem um zilhão de personagens. Eu acho muito difícil você não poder jogar com os personagens também, mas parece que o foco vai ser nesse bunda aí. Só que, o meu problema não era nem esse, é que o jogo parece que o nível de qualidade é baixo, entende? Não parece um bagulho de um nível que eu acho que o Darnish Horror merecia. Eu acho que o Darnish Horror merecia um orçamento gigantesco pra contar essa história tão foda que é o romance dos três reinos, e se esse jogo tem esse orçamento gigantesco, é o problema maior ainda, porque aí eles estão fazendo, não sei o que eles estão fazendo com esse dinheiro. Porque era pra ser, eu acho que esse jogo merecia mais carinho. Ele parece aquele Hyrule Warriors. Então é da minha empresa. Ah é? Sim. Então por isso que parece. Eu acho esse jogo uma zona. Zona completa. Eu não entendo nada que tá falando. Não só isso, quando saiu também era zero FPS, né? Zero FPS. Tinha muito problema de queda de frame e tal, mas o estilo dele, é um estilo muito específico, que chama Musou, que o nome Musou vem do Darnish Horror. O Musou é o nome do especial, quando você enche a barra de Musou. Ele é praticamente consagrador desse gênero, né? Exato. Não, o Musou é do Darnish Horror, o nome, o termo, é desse jogo. Ah, o nome termo, sim. O termo é desse jogo. E como gênero também foi ele que popularizou. E que você mata um monte de gente. Eu amo, era divertido pra cacete, as histórias são muito legais, dependendo do que você faz, a história é muito legal. Eu adoro. E o romance do 300, que é a história que tem, eu vi até os filmes que tem isso, a Batalha de Tibi, o... Como é o nome? É Red... Red Hills? Acho que o nome é esse, Red Hills, que é o que conta a história da Batalha de Tibi, é um filme chinês. Muito legal, cara. Olha, o Tigre do Dragão tem algumas referências ao Liu Bei e tal. Eu adoro essa história do Darnish Horror. E aí, infelizmente, né, não parece que é um jogo com nível de qualidade no nível que eu esperava. Ó, só um ponto do War of War que eu esqueci de comentar, que eu joguei e zerei o port do War of War de 2018. Muito bom. O port ficou bem feito, né? Muito bom, muito bem feito. O jogo é incrível. E jogando no PC, você joga 60 frames, às vezes um 90, é uma delícia. E o Grafora é um jogo muito bonito, né? E o Hagrarok é um jogaço também, eu acho ele menos jogaço que o 18, mas eu espero que esse port seja que nem o outro port. Vem bem, sabe? Ele lançou bem, até. Não teve muito bug. Não foi o Dela Salva Zoom, por exemplo. Sim, sim. Então eu tô esperançoso e eu devo jogar no PC mesmo que eu tenha que logar com a PSN. É, bom. Próximo jogo aí da lista é... Alguns obstáculos. Ah, só um detalhe. Eu vi um cara comentando hoje no... sobre esse negócio da PSN na Steam, ele falou, quando a Sony lançar o Bloodborne no PC, aí eu logo com prazer na PSN pra ele. Cara, tem certos jogos que provocam isso, né? É, é. Sim. Bom, Infinity Nick. Esse aí, galera. Pô. É o jogo do Cross, né? Pô, é o jogo do Cross. Ah, esse é o simulador de estilista. É, louco. E na hora que apareceu o Cross, ficou assim, meu Deus, ele ficou muito encantado. Era tudo que eu queria. Ele ficou muito encantado. Eu juro, ó, esse jogo, eu não sei nem o que comentar, na verdade. Porque eu não entendi do que se trata, sinceramente. Você é um estilista e tem um pouco de plataforma. Tem um pouco de... Lembra? No react, a gente vai ver isso aí. Eu não ia botar no Instagram, mas a gente vai ver isso aí. Bota na lista. Eu achei meio bizarro. Bota na lista isso aí, Takeshi. Vamos lá, próximo aí da lista, a gente teve o Ballad of Antara, que parece um jogo interessante, né? E você sabia de uma coisa desse Ballad of Antara, Dave, galera? Ele vai ser um RPG grátis. Opa, que isso? Entendeu? Então, dentro dele, ele vai adotar o formato Alá Genshin Impact, talvez. Ah, deve ser. Vamos ver que mecanismos... Porque algum mecanismo vai ter, tá? Calma aí. De monetização. A ferramenta Alá Genshin Impact é gacha. É, é isso que você acha que eles vão ter? De graça, né? Cara, de graça, assim, pode ter certeza que alguma ferramenta de monetização vai ter, né? Bom, aí teve o Skydance's Behemoth, né? É um jogo da Skydance de VR, então não importa nada. Não pode passar. O Alien horrível de VR. É, vamos ver. Porra, eu achei bem abaixo do esperado. Pra um jogo de Alien, VR, assim, o VR, ele virou esse... Eu não sei porquê, né? Mas ele virou, ó, jogos de terror. Joguem jogos de terror aqui. Muito bom o VR. Sim. E aí o Alien é o jogo de terror, né? É, ele é. Não tô falando só do Isolation, que é um baita jogo de terror. Mas a série Alien é uma série de terror, então, né? Cinema. E aí você espera um jogo maior que isso aí. Isso aí é feio, cara. Não dá mesmo. Pô, se eles só metessem um Isolation em VR... Pois é, né? Perfeito. Aí eles anunciaram o Marvel Rivals, aí dessa aí, o Marvel Rivals, né? Um trailer de anúncio pra console, beleza. E eles anunciaram o Battle fechado nesse vídeo. E também que vai ter pro Play 5, né? Outro jogo é o Where Wind's Meet. Esse eu achei bem legal, bem bonito. Infelizmente não tem data. É, parece legal também. Não tem data definida, mas esse também é uma aposta nova. da Sony. Eu realmente nem lembro dele. Esse é aquele que tem os... Bom, nesse nem teve tanto telhado, como eu sempre costumo dizer. Ah, mas é aquele que tem os telhados. É, ele jogou de ação, aventura com elementos de Souls-like, um pouco combate técnico em alguns momentos. Tá bem bonito, a gente vai dar uma olhadinha depois aí também. E aí, galera, olha, eu queria ver com vocês porque eu não sei, eu acho que... Ó, peraí. Tem um Until Dawn. Ah, vai tomar no cúpulo esse texto da minha pica. Que isso? Não, eu tô tentando aqui, ó. Achei. O que eu queria... Ah, não tem ainda. Eu tava procurando aqui o preço do próximo jogo. Bota aí, desce aí. Do... Until Dawn. Ah, isso aí foi lamentável, tá? Remaster, né? Foi o bagulho mais lamentável que eu vi na minha vida. Não é remaster, ouve, cara? É remaster. É um port. Não é remaster. É um port. É um port. Não é remaster. É verdade. Se fosse remaster, era pior, porque ele tá horrível. Sabe? Então, mas por isso é um port que você conseguiu achar o preço aí? Não, tá sem preço. Mas é coisa de Nintendo. Calma aí. Deixa eu ver no Anastin, porque vai lançar pro PC. Ah, boa. Vê se já tem na Steam. Vê, boa. Às vezes tem na Steam. Porque o lance é... Pô, isso aí foi um bagulho absurdo, pô. Ele sendo um port, eu botando a versão de Play 4, vai ter um upgrade grátis automático. Ele tá na Steam, mas não tem preço. Então. É que ele não tem data, né? Ele tem data. Ele ainda tá sem data. Ele não tem data. E aí anunciaram antes... Pra que botaram isso no evento, cara? Isso daí teria que ser... Aqui sim a gente entra naquela questão que a gente fala tantas vezes. Pra quem já tem o jogo no Play 4, já possui o jogo ou físico ou digital. Teria que ser grátis esse port. Certo? Vamos acordar. Mas você tem o Play 5 se você não consegue jogar no Play 4? É. Não, pode, pode. Você nem precisa desse port. Então você não precisa. É que aqui seria supostamente uma versão... Não fala nada. É mais pro PC isso aí. É mais pro PC. Eu acho que é o lance do meu PC. Só que pode ser que tem uma lista nova de troféu. Aí os cracudos aí, né? Entendeu? Aí os cracudos vão querer platinar de novo. É porque é uma versão nova, né? Tem que zerar sete vezes pra platinar esse jogo. Caramba! Sete ou seis? Isso aí é muito que lançou o port dos três Mario 3D, lembra? E aí 69 dólares. Pô, mas é. Mas o Super Mario é velhão. É, e é uma afriquinha muito... São três jogos. É, você tem como jogar aqui, pô. São três jogos em um. O 64, que é um dos lendários que revolucionou a indústria de plataforma 3D. O Sunshine, que ninguém jogou porque ninguém teve GameCube. E o Galaxy, que é um jogaço, né? Então são grandes jogos. A gente teve o PFF2, que é o 2, que é o... Versão de console. É, o jogo. É, o Diablo Ike, né? Aí a gente teve o Silent Hill 2 Remake, que a gente vai comentar daqui a pouco, mas era melhor não comentar. O Monster Hunter Wilds mostrou um gameplay bem legal. Esse é o maior jogo que teve aí. Mas aí já tinha sido anunciado, né? Mas é o maior jogo. A gente, assim... O tamanho de jogo, esse é o maior que teve no evento. E depois a gente teve o Astro Bot. Jogado. Jogado. E esse é muito legal que a gente vai ver também. Jogado. Jogado. Então hoje a gente... Que trailer. Reacts. Inclusive, não só o melhor jogo do evento, mas o trailer muito bem feito. Não, o melhor... Mostra várias mecânicas, várias das plataformas. Você vê que é muito maior, muito mais grandioso que o... O que? O Astro Play 1. O jogo do ano. Só tem que aceitar. O jogo do ano. Muito maior que o Indiana Jones, né? Preparar pra soprar o controle de novo. É. É, vai ficar a soprar o controle de novo. Olha, eu realmente acho que esse evento que teve ontem, se ele fosse um evento aleatório no meio do ano aí, ah, o State of Play, whatever. Aham. Teria sido, ah, já é. Só que a Sony tá há sei lá quanto tempo sem falar dos seus estúdios. E nesse período crucial. E tal. Aí todo mundo carente de informação porque nada é revelado. Aí ela espera nesse período específico do ano onde todas as outras vão fazer todos os anúncios que podem com o melhor que eles têm. Ela resolve abrir essas semanas aí próximas de evento com o evento que ela não trouxe nenhuma das suas grandes armas. Só a maioria das coisas já tinha sido anunciado. Só foi pra ver uma coisa ali, outra ali. Então assim, foi bem assim. Não adianta. Por mais que você tenha a expectativa baixa nas coisas, todo fã, a gente espera alguma coisa. Claro. Que surpreenda ele, que traga. E o grande coisa deles nesse aqui foi o Astro Bot, pô. Sabe? É. E digo mais, viu, Davi, galera. Eu acho que esse evento, se eu tivesse que dar um palpite muito jogado aqui, ele ia se chamar PlayStation Showcase. Não. E eles, de último, então, aí eles olharam e falaram, a própria Sony, sei lá, né, falaram, peraí, PlayStation Showcase, a gente vai criar uma expectativa muito alta. Vamos meter um State of Play. E ainda assim, foi abaixo. É verdade. Ó. Entendeu? Entendeu?